Delegado! Abra aqui, Delegado! Deixa eu entrar! Abra aqui! Abra aqui! Tenha paciência, rapaz! Para! 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 Seu mané agora encheu, não foi não? Vem tirando no pé! Bem feito pra ele! Vem feito pra ele! Pegar logo um ônibus! É! Tem que ter esse costume! Quando chegar lá! Mas nós vamos dizer porque a dona do céu vem! Vamos dizer, soltão, que eles estavam namorando lá em Apodice! Pra poder do céu tirar o corpo do espírito daquele velho! Não é, seus filhos? Então pensa de lá pra cá! Ele vai morrer de sede! Não tinha algo pra ele beber, não! Ele vem um, dois, sem nada! E só é bom assim mesmo! Porque um velho mais do que aquele não tem! Não tinha precisão de ele pegar o ônibus dos outros! Então fique lá! No caminho morrendo de sede! Ele que comprasse um ônibus pra ele! Vai lá e cobra! Pegando os outros! Roubou o ônibus do pobre! O pobre sim, rapaz! Mas ninguém não! Só tem esse! Só tem esse ônibus! Aí ia ficando seu ônibus! Estou pagando ela aí! Estou pagando! Aquilo é um ladrão! Também tem apoio! A dona do céu vai dar uma pista! Vamos fazer! A dona do céu vai dar uma pista grande nele! Ia ficando seu ônibus! O GOBG! O GOBG! O GOBG! Oh sede meu Deus, ah tu velho covado, uma garrafa, uma garrafa com água graças a Deus meu Deus, vou matar a sede agora. Vou matar a sede agora. Eu não sugito! Olha o som de ação aqui de novo rapaz! Juntões! O Mequim pode até chamar nada de nós seu irmão! Que país vai ser Juntões! Porque pra você aprender melhor! Seu filho! É verdade! É verdade Juntões! Nunca mais ele vai roubar ônibus dos outros! A rocha de seu filho! Deu uma trufa ai de freio! Valeu de seu! O velho já de cabeça branca e roubou ônibus! Agora eu quero ver se aquele cabeça de puta de macaco vai tacar de novo! O caroceiro era duro agora! Vamos desazuntos! Quero ver se ele tem coisa! Muito bem de seu! A rocha seu dono! Deixa aquele velho atrás! Aqueles de ônibus dos outros! Aqueles de ônibus dos outros! Ela se laçou todo! Ela se laçou todo! Ela agora acaba com o clássico e ela não chega nem perto mais! Ele não passa mais pelo carro não! Ele não dá nem uma gota! Ah! 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 Puxa ai! Puxa ai! Puxa ai! Puxa ai! Fica ai véi! Vai ser vergonha! Coda! Caraca! Boa tarde meu amigo! Boa tarde! O senhor mora aqui nessa casa mesmo? Mora. Faz tempo que o senhor está sentado aí nessa cadeira, aqui nessa caçada. Pode dar. O senhor não dá notícia. O senhor viu passando aqui um ônibus, um ônibus amarelo aqui. Faz pouco tempo para aqui, em direção aonde? Em direção aonde? O ué. Meu amigo, pelo amor de Deus. Vai buscar um copo de água para mim que eu estou morrendo de cedo. Boa, patrão. Vamos. Venha logo, que eu ainda quero passar por eles. Vai jogar em casa, rato velho não paga. Estou todo estufiado, mas eu ainda passo aquele ônibus. Vai recusar ele. Estou morrendo de cedo, meu amigo. Olha, muito obrigado, viu. De nada, padrão. Até outro dia. Que eu vou me embora, que eu ainda quero passar por aquele ônibus daqui. Por esta ou daqui para o Antônio Martins. Se Deus quiser. Meu amigo, você não viu um ônibus amarelo passando por aqui nessa estrada não, hein? Passou agora. Lá vai ele ali, olha. Passou? Vai para onde? Vai subindo aqui em busca do palco de ferro. Por que? Por que, rapaz? Aquele ônibus, eu vinha de pé. Mas a minha mulher, lá da barragem da Apodi, aí quando chegamos ali, ele parou para oferecer uma carona. Aí quando a minha velha entrou dedo longo, ele não esperou que eu soube isso, não. Acunhou, foi simbora. Eu vou correr atrás dele, viu. Ele parou ali na frente, ó. Seu Antônio, ele vem, seu Antônio, muito cansado. Bem feito, seu Antônio. É bem feito. Eu estou tendo um pesadelo. Olha a cabeça de bunda de macaco ali, ó. Aonde o velho vai, rapaz? Mas menino, como é que pode? É que pode, seu Antônio. É que ela é ele mesmo. E a gente não alcança ele. Eu morro demais. E está dando tua mão, chamando hoje. É Mangone! É Mangone! E aí, galerinha do Tonto Brasil. É com muito prazer que eu aqui, seu Antônio, viemos agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal Humorista da Serraria e nos seguem, né, seu Antônio? Assistem todos os dias os nossos vídeos. Comentam. Com certeza. E pedi pra você, galera, que não se inscreveu, que se inscreva. Deixa o like e o comentário no vídeo de hoje, que é muito importante pra gente. É isso aí, pessoal de todo o Brasil. Estamos aqui reunindo, pedindo pra você se inscrever no canal Humorista da Serraria, viu. Muito obrigado você que já se inscreveu. E muito obrigado também você que ainda vai se inscrever. Porque com certeza você vai se inscrever no nosso canal também, viu, gente boa? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E curtem os nossos vídeos. E a partir de hoje vai ter vídeos melhores ainda, né, Jurema? É verdade.